Porra, vai começar já, caralho, foda-se Porra, Lucas, parada, que merda é essa? Porra, 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 porra Porra, Lucas, essa porra solta, a gente tá fudido, cara Não, calma, o micro soltando, não vai solta a gente Não vai solta o caralho, tem um monte de chifinho, Lucas, essa porra Fodendo, lançando o cara pra estrelas pra estera A gente vai cair pra caralho Hang on tight, keep your hands back, enjoy the ride Porra, Lucas, porra, Lucas, tu me meteu nessa, caralho 3, 2, 1 Fodeu, fodeu, fodeu Ah, caralho Porra, que Deus faz, tu me dá de prender Caralho 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 Ah, eu achei que eu ia desmaiar, sei lá Nem ia acontecer nada Eu acho Caralho Caralho Entra Doce Sul Tchau.